Galera, vai acontecer, eu e mais 4 subs ferro barra bronze vai enfrentar o Given com mais 4 subs ferro barra bronze Preparei aqui em especial, eu chamei a Mai pra ser nossa suporte, oi Mai Oi O Itaqui pra ser o nosso mid laner que vai enfrentar o Given, fala Itaqui Opa E a Luisa que a gente teve que improvisar, ela é suporte mas ela vai ser o nosso adquire de Serafine Dá oi Luisa Oi E o Rico que é um brabo que joga na top laner de Renekton do que precisar, dá um alô Rico Rapaziada Vamos pra cima, é isso, perfeito, pode dar gol, aqui eu posso dar gol Que vença o melhor Given Que vença o melhor viu Galera, na nossa estratégia mesmo, Serafine, Nico, Vex e Renekton Aqui eu já aloquei, gostei do nosso time E bom, se a gente perder tá tudo bem, é só pra gente se divertir, não precisa achar mal se você fedar, tá ligado? É importante não fedar, mas se fedar acontece Aqui ó, vem por aqui, vem por aqui meu amor, aqui ó, pela torre, pela torre, todo mundo pela torre e pela lenda Mai, vem ligeiro com o controle de, é, todo mundo já pega o controle de grupo então hein véi Calma Mai, calma Mai, tem que ser pelo cantinho Mai, pelo cantinho aqui pra não ser visto ó Aqui ó, aí deixa que eu guardo Beleza, entra firme, entra firme agora Não para, até nós vai encontrar um bobo O primeiro que vocês vejam, já usa a sua skill Vem, vem, juntinho Pode ser, pode ser Fala o seguinte então, vem cá, vem cá, vem cá Vamos pegar esse mato, eu acho que eles invadiram Só que vem por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Qual é a certeza que eles invadiram? Na real volta, 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 volta tudo E a gente vai estar na diagonal dele, pode ir top, o Renekton Não, não, pode ir andando, pode ir andando, pode ir andando Ó, ajuda aqui, ajuda aqui a Mai Nossa, mas você foi, ajuda, só usa a skill, usa a skill Mai Você não tem skill não? Tá, meu Mai, tipo assim, você tinha que andar junto com a gente ali Quer flashar, quer flashar ou não? Nem precisa, nem precisa na real Agora eu flashei, agora você sai, tranquilo Ó, ó Tá bom, tá bom, vai pra Lene Mai, tipo assim, se você andasse do nosso lado, isso não teria acontecido Mas tudo bem, pode ir pra Lene, Luísa, pode ir pra Lene Espero que com eu falando genuinamente da forma que eu falo Não pressione vocês, véi Se tiver pressionando, me fala que eu mudo o linguajar Bom, miô, nossa, você veio de nível 1, né, galera? Então vamos pra cima Mano, pode trocar a porrada com esse cara aí, véi Troca a porrada com esses caras Joga de folgado, isso, não deixa eles impor o ritmo, não Isso, gostei Tem CC nele, irmão, nesse pântel aqui, ó, no pântel Hum, não vou arrumar nada aqui, véi A gente não tem CC, vocês estão pra trás, né Ó, teve CC, só faltou a Mai Tá bom, tirei flash, puxa a wave devagarzinho aí Cara, o Given não apareceu ainda, será que ele tá sentado me esperando? Vem comigo aqui Deixa eu ver se ele tá roubando meu red Ó, o cara é meu aqui, o cara é meu Ah, ele foi da B, véi Deu cheat e recalma, ele tá tryhard, viu, véi Ele tem flash? Eu acho que o Given tá 100, viu, véi Se você tentar, tenta deixar ele um pouco low, bota fé O Garen sumiu aqui, né É, eu ardei aqui pra ver o Garen Alô? Eu vi, eu vi, você tá quase solando ele, hein, pai Vai com cuidado, se eu não me engano ele tá 100 flash E eu vou colar aí, peraí Eita, dog Solado pro Itaqui Bronze, galera Meu cria Itaqui E ele parece comigo Olha a minha bote nele Ai, ai, ai Ó o Given aqui, ó o Given aqui Vou dar dano nele, hein Calma Ah, tinha um ward aqui? Tinha Se ele vier pra cima, não arrebenta ele, hein Pô, eles tem nada nesse bote, hein, mano Vamos ameaçar um dive? Vai, deixa eles louvam Ó, a Diana tá aqui Tô invadindo a Diana, viu, guys Ladrão Só invadindo a Diana e tô indo embora Tem seis, hein Legal, esse seis seu O Given pode tá vindo pra cá, tá ligado? Então, eu acho que eu vou só dar B mesmo Tem DP ainda Então fica suave com a wave mid Puxando devagarzinho Eu só vou base também E eu vou voltar pra esse bot de novo Que eu vou querer estacar dragão pra gente E o top, Rico? Tá tranquilo, Pitbull? Tá suave aqui Tá na pressão aqui Maravilha Eu vou botar uma pink aqui nas largas Sabe onde é a pink é melhor, René? Na banana Bota fé Aqui, ó A banana é aqui, ó Bem na ponta, assim, ó Aí se você encontrar um gank mid, Rico Era uma boa janela, sabia? Foi, foi Nossa, muito boa Caralho, velho Given desceu Ai, meu Deus Desceu Given desceu, guys Desceu, foi bot, tá? Cuidado, bot Cuidado, quer recuar, bot? Quer recuar? Quer recuar? Ô, que bot lane, galera Nossas menina Mai e Lulu Gostando a braba Pode jogar nele, pai Pode jogar nele Pra baixo, viu? Eu tô pra baixo Eu, pra baixo Ah, ele tinha flash, dog Vem, Renécton Vem, Renécton Vem, vem, vem Vem que vai ter uma Diana aqui Aqui, a Diana Vamos nela, vamos nela, hein Vamos nela, vamos nela Até o final nela Até o final nela Tem flash? Alguma coisa? God Pitbull Vamos, Drake, pô Agora, as meninas bot Pega pressão Puxa tudo E a gente vai fazer dragão Fechou? Então a pressão é vocês Matar os minions o mais rápido possível A próxima aqui, o Rico Eu quero ver você latindo, paizão Pra ver nós na mesma página Pode ser? Ó, bot nele, como vai? Tô indo, bot Puxa tudo, meninas Pode puxar tudo que é dive Bobear o Panther Morre junto Cadê o Given? Eu acho O Given acho que subiu baixo Acho que ele foi bot, hein Mas vamos tentar o dive Vamos tentar Vamos arriscar Boa, galera Pode morrer, mãe Pode morrer Tá em paz Não, relaxa Acho que não puxa, viu, Luiz Eu acho que não puxa Eu acho que a melhor play É da recalça, sabia? É a melhor play mesmo Rico, vamos fazer um bagulho junto, Rico? Você vai puxar essa wave do top E vai descer mid Pra nós matar o Given Pode ser? E tá aqui Uma ward boa Quando você tiver É no meio da lane mesmo Pra gente ver se o Given Foi pra cima ou pra baixo Botafé Vamos ver se ele vai Eu acho que ele deu o B, tá ligado? Mas vamos checar, Rico É, tipo, você não tá perdendo nada Fazendo isso Você pode checar a jungle Da Diana Isso, esse é o papel do top Aí, ó A gente viu que tá tudo up Então eu posso invadir Você vai pegar a pressão de novo E aí a gente vai fazer a... Ah, gente, foram de mim Eita, armaram pra mim Caralho, eles estavam me esperando, galera Mudança de plano Não vou invadir a Diana mais, não E vou continuar acampando o bot ali Nossa, olha a nossa bot lane, velho Que isso, mãe? Luísa Ah, as braba, porra Só sai, só sai agora do bot Confia, confia Só sai Perfeito Eles perderam muita wave É, galera Tá se desenhando um bot gap Absurdo Esquece que é elas Mano, a play agora, Rico De novo, puxar e matar o Given Será que o Nice consegue? Ele tá sem flash, pô O Nice tinha que aproveitar O flash dele tem uns 10 segundos É agora, essa wave, tá? Vai, joga de agressivo Os dois, hein? Pode jogar agressivo Vai, todo mundo nele Todo mundo nele Tudo nele O flash dele falta 2 segundos Voltou agora o flash dele Agora, voltou agora Só matar Boa, porra É isso, galera Tamo 3 hard, velho Mentira que você vai Nossa, se você fosse eu ia Não, não, não acertava de novo Ó, vou invadir o cara na caruda, tá? Fica de olho em mim O Given flashou Melhor ainda Daqui a pouco nós matamos ele de novo Tô louco Já não desci ano, hein? Cê é louco, viado Eu tenho a melhor bot lane do mundo O Given tá querendo descer também, hein? O Given desceu, hein? Eu vou morrer pra torre Vou morrer pra torre Vou morrer pra torre Morri pra torre Ah, não foi pra torre não Mas se vocês saírem vivo Eu tô... Boa, Luisa Consegue sair vivo, guys? Dá o dano nele Dá o dano nele Dá o dano Vai Meu Deus É minhas meninas, minha porra Bora Não, late Na moral, mãe Late Tá maluco, cara Respeita minhas meninas, mano Guys, agora larva total Rico Preciso que você pegue pressão E tipo assim, se você acha que vai perder a troca Não é ruim você lutar Pra pegar a pressão, tá ligado? Não é ruim você fazer isso Confia Mas eu vou startar, tá? Pega a pressão também, Itaki Pega a pressão Pega a press O máximo que eu conseguir Pega tudo a pressão, Rico E já vem me ajudar aqui, tá? Itaki, tenta ficar vivo É nossa, aparentemente é a larva Tá eu e o Rico aqui Tá vendo que a pressão da Alene é boa, Rico? Tá pegando a visão? Diana desceu Ela vai querer ir Drake agora Ó, pega o Gold Vou pegar o Gold Vou pegar o Gold Vou pegar o Gold Eu vou ter que descer Porque eles querem ir Drake, tá? É, ó lá, ó Tô indo o dragão Tem B do Rico Rico, ó Vem a janela Vem lá, Mai Vem lá, Mai Escondida Vamo lá, geral Contestar Foco o Given, tá? Foco o Given Foco o Given Tudo no Given, tudo no Given, guys Tudo no Given, tudo no Given Tudo no Given Agora mata a Diana Que tá fácil Ah, mentira Consegue, consegue? Relaxa que eu pego Relaxa que eu pego Merda, vai faltar um Speed Não Peguei Beleza Agora pega a pressão bot Puxa tudo mid Bate na torre do Given Eu acho que eu vou bater na torre com você Não, vou roubar a tia Eu vou dar a Diana, na real Ó, ajuda a bot Ajuda a bot E o torre Um de boa, Itac Eu vi, eu vi Mais uma kill Agora a gente bazuca essa torre do bot Até levar ela E depois as meninas do bot Vai pro arauto comigo, tá? Depois de levar a torre A gente dá B E dá Pronto, puxa B E a gente vai arauto Bora Isso, meninas Vambora Rico, tô indo top, hein, mano Quer comprar trade com esse cara? Joga de Pitbull, então Pode jogar Pitbull nele Pitbull de raça Vai, labrador Tá bom, tá ótimo Ult por flash Você pega a pressão E a gente faz arauto Defende mid a Serafine Serafine, defende mid Dá uma olhada lá Ele voltou já, tá? Aí vocês podem ficar Vocês podem ficar Pelo mid mesmo agora, viu? A Serafine A Mai E o Itac Bot Vem que eu quero jogar Vem que eu quero jogar Merda, meu auto-vaque não saiu, véi Facilei E acho que nem precisava Eu ter flashado Essa é a real Ó, vou cabeçar arauto mid Eu quero É papo de T2 aqui, viu, véi Se não estiver muito Pitbull Tem dois, hein Tem dois, meninas Vou jogar folgado Se liga Vou passar o carro do neite Alguém, ó Ó, ó Ó, o pão é teu mesmo O pão é teu mesmo, viu? Agora bate na torre Dá pra levar, tá? A gente roubar Django E vai embora, viu? Perfeito Seria pica se nós iam Se matar o Givin aqui Mas é melhor sair mesmo Agora, mano É mais a gente conseguir Levar a torre do top Isso que a gente vai fazer É distribuir a vantagem Porém, o dragão Falta um minuto Então a gente Puxa a wave do mid Pega a visão na Django deles Os dois da bot lane Aí depois a gente Espera o drag nascer, fechou? Então esse é o plano Deixa eu ver se eu defendo esse bot Acho que ele vai querer me dar E vai, mano Rico, se liga pra dar TP bot, tá? Rico, TP bot naquela ward atrás Daquela ward atrás, Rico Tô indo, tô indo Ih, vai ser em mim na real É no dive aqui Mas se você defender Tá suave Pode ir lá, pode ir lá, guys Pode ir lá Vai todo mundo Rico, no talento, viu, Rico No talento Meu Deus Meu Deus Esse é o Rico Bora, porra Vai Defende, isso, isso Tem mid Defende mid agora Mas Nossa, mas Empolgou Tirou a ult Tá ótimo É isso, velho Pena que o top caiu Tá, se liga pra dar aquele R Caso a gente precise, tá? Agora o Rico fica puxando o bot Eu vou lá dar cover pra ele daqui a pouco Se a bot lane precisar ir base Se tiver item fechado Dá base E a Seraphine pega o wave top, tá? Compra com ele slow, vai Vai comprando com ele Uta, usa tudo Dei o dano nele Não tomei o R Só matar, só matar A zero desceu Nossa, ele jogou bem Ele medigrou Se você matar, god, pai Nossa, Irelia Irelia dá muito dano É bizarro Não, você mata Se voltar seu eu acho Ih, não mata não Só vai, Rico 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 Morri Caralho, miado Que raio, miado Tá, matar o Given Em duas pessoas Não foi uma boa ideia, velho Pô, pode pôr a cara de folgado Viu, nesses dois aqui Que eles não tem muito dano não, ó Pode comprar que eu tô atrás de vocês, viu Tô indo, tô indo, mãe Tô indo, mãe Vem, vem O Garen flashou Pode ser o Garen que flashou mesmo Tô bem Tô bem também aqui Consegui matar e sair Como é que tá o 6 aí? Ele me matou O Gaby me matou Eu consegui, base Tá, tá, beautiful Ainda vai ter que grupar Ó, ele aqui, galera Ó, ele aqui A brecha A brecha que o sistema pediu Beleza Vamos que é Baron Vamos que é Baron nosso Pode vir Baron Todo mundo Ó, tem cura pro Renekton Deixa pra ele Acho que você já tepa, viu Itaki, pra cá Quer garantir? Não, não, não Só sai vivo Só sai vivo, Itaki O Baron é nosso Boa, galera É isso Mas se o Givin for aí Fudeu É, cuidado, ó Cuidado, tá vendo? Se o Givin for e azedou Tem TP pra ajudar as meninas? Alguém? Se tiver, usa Era pra usar rápido Se for, os dois É, esse era meu medo Eu acho que vai morrer 6-4 aí Só sai, só sai quem puder Hum, era pra gente ter dado o B, galera Aquela hora só do mundo desce B junto E é só uma delícia Um minuto pro dragão, hein, mano Nossa condição de vitória Tanca aí Tanca tá sendo um tanca não, Rico O Givin tá sem útil Limpa a wave, Rico Limpa a wave, Rico Vocês tem que me escutar, guys Se vocês escutarem eu fluidamente O bagulho vai fluir É só a gente pegar o Drake agora, tá? Vou parar o B deles Pode vir, pode vir Nossa, tô tomando muito dano, viado Acho que eu só morri aqui Ai, vacilei, hein, velho 21 meses Acho que eu não era pra ter lutado Pra parar o B, não Precisava do ult pra jogar Era pra vocês Tá levando o top, ó Guys, ó A Mai tá lá tentando beitar Sendo que tem 5 jogadores bot Se vocês puxar top O mais rápido possível Pra torre cair Era melhor, viu, meu Mai? É só puxar mesmo, mano Só que agora Eles já fez dragão A gente vai ter que, sei lá Matar o Givin bot Dá B no top E anda junto Vamos andar junto Pra matar o Givin Pegou a visão? É jogar os 5 junto agora Pra matar o Givin, galera Porque senão fodeu, velho Preciso de vocês, velho Vem vindo de Minion, Mai Vem vindo de Minion, Mai Vai ser agora Itaqui, se liga no R, tá? Ó, é agora que eu lancei sapo Esse sapo, tem algo no sapo? Pode ir, pode ir, pode ir, guys Pode ir Tudo no Givin, tudo no Givin Pode ser esse aqui mesmo? Tá bom Ele flashou o Givin E nós matou o Pantel Continuou puxando tudo o bot agora, tá? Defender mid e continuar bot Acho que você pode pegar o Wavetop, viu, Itaqui A Serafine continuou mid comigo E a Mai continua dando cover pro Renekton Esse cover aí é bom, viu, Mai Pode levar essa torre, viu? Calma, calma Volta pra cá, pra cá, pra cá Calma, Mai, calma, Mai Ai, eu flechei segui Não, usa os botões, relaxa Eu flechei segui Tudo bem, tudo bem Já entendemos, calma Usa os botões, usa os botões, guys Usa os botões Usa os botões, guys Ai, o meu... Meu flashinho, meu Já está trocado, velho Sumiu Nossa, como isso deu certo Nossa senhora Tô aqui, meninas Ei, meninas Ai, não precisava desse TP não, Vex Era melhor você levar a torre do top Tinha ninguém lá Vamos, bot, vem cá, vem cá, Vex Vem cá, Itaqui, vem cá, Itaqui Vem cá, Itaqui É passivo, a gente vira nele Se liga, se liga, se liga Vem, 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 vem Tem algo, tem algo? Usa tudo, usa tudo, pai Usa tudo Quem flashou? Foi o seu ou ele? Fui, 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 fui É isso, guys Vocês são os melhores Vambora Tá, eu vou levar top com o Renekton O Given nasceu Vem pro top, hein, meninas Puxa mid e vem top, tá ligado? Esse é o plano, ó Puxa mid e vem top É sempre puxando wave Pra depois fazer algo, tá ligado? Ó, dá pra matar o Given top Se vocês viessem, vem Todo mundo Como que tá? Como que tá? Para de jogar aqui Como é que tá com as meninas do meu lado? Ai, sessão de cair antes Pode ir, vai Bora, vai Bora, minhas meninas Isso Boa Dá pra levar inibidor mid, viu? Quer ir lá? Inibidorzinho mid Agora ele tá comigo Inibidorzinho mid gostoso Inibidorzinho mid gostoso Se for reto Se for reto, dá tempo Se for reto pro mid Minhas meninas, galera Vamos Ó, torre, torre, torre Ó, usa o W Pra torre tankar Usa o W Aí, aí, aí O Mino tanca E cês Isso, minhas meninas Cês são inteligentes Dá pra levar o inibidor? Vambora, minhas meninas Tá de brincadeira? Muito bom, muito bom Muito bom Vamos ver Inibidorzinho mesmo E acho que ela vai ter que jogar Pelo dragão agora, tá? Ai, rapaz Vou jogar o seu passinho Ó, tá todo mundo desse topside Talvez eles podem querer meter o louco de e-baron, tá? Quem aparecer mid Você mesmo, Mai Pega a pressãozinha no mid de leve, Mai Eu tô achando que eles vai e-baron Garita bot, garita bot Vamos subir, vamos subir Subir mid e barra-baron, viu? Viu, garita lá embaixo Pega a visão, quem pegar Pega a visão Vamos lutar aqui, ó Faz o aronguejo, faz o aronguejo Nossa, quase que eu roubei Luta, luta, luta Se conseguir, luta, se conseguir Luta, luta Pega quem que cês conseguir Vai, 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 vai Perma a Chase, hein? Vai, Chase, Chase, Renekton Põe a cara, Rico Põe a cara, Rico Mata todo mundo Todo mundo Ela vai buscar todo mundo O Givi abandonou o time dele Mata a Zaya e dá B rápido, hein? Eu já vou dar B pra base Tem que dar B pra base, viu, guys? B pra base, rápido Se liga Talvez vocês vão dar GG Dando TP mid, tá? A gente tenta matar eles E depois os caras dar GG mid Não deixa eles em base Não deixa, não deixa Não deixa Renekton, dá TP mid, Renekton Dá TP mid, Renekton Dá GG lá, Renekton Dá GG lá Me ajuda a dar Chase Me ajuda a dar Chase Tem CC, tem CC, guys? Vai, vai, vai Dá GG, Renekton Dá GG Mata esse e vai atrás do Givi Ó o Givi, ó o Givi, ó o Givi É vocês dele, é vocês dele É vocês Bora Dá GG, galera Vamos que aqui é nóis Vai dar tempo pra lá Puxa os Minions Puxa os Minions também Skill nos Minions Vai Torre, 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 Torre Torre e Skill nos Minions Torre e Skill nos Minions Se vocês focar as Torre dá Se focar a Torre dá Vai nascer a Diana Foca a Torre primeiro Torre e depois vira neles Torre e depois vira neles Torre, Torre Agora vira na Diana Dico, é você, Rico Cê mata os dois, Rico Cê mata os dois, Rico Rico, Rico Vai lá, vai Vai lá, transformado em Minion, vai Vai transformado em Minion, vai Vambora, vai A mãe tá na play A mãe tá na cena A mãe tá na play Vai, deixa ele long Deixa a Zé long Deixa a Zé long Vai, 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 vai Vai, seráfine Completa, seráfine Seráfine Vai, minhas meninas Vai, minhas meninas Continua, minhas meninas Boa Sai vivo, sai vivo, Lulu Tá bom, tá bom Boa, porra A galera falou que isso aqui tá melhor que CBLOL Vamos, galera Guys, aí vai ter que pegar o WaveBot mesmo, viu Rico, faz o Head pra nós E a putaria vai ser no Bot aqui agora, viu Puxa o Wave do Mid e depois vem pro Bot Aquele esquema que eu passei pra vocês Pode puxar, o Itac, pode puxar Depois que fizer o Head e o Rico Vem pro Mid e barra Bot, tá Ó ele aqui, ó ele aqui Consegue me ajudar, vocês? Consegue me ajudar? Tô chegando Ah, eu fiquei fodida, meu Vamos, vamos, guys Vamos, guys Vamos, guys Vamos, guys Dá pra jogar ou não? Vai, família Põe a cara, põe a cara Quem tem vida, põe a cara Puxa o Wave do Bot Tá aqui, vamos lá O Given não morreu, né, véi Que merda Vamos puxar o Bot, vai levar o Inibidor, Bot Renekton, se liga, Lulu Precisamos de vocês Precisamos de vocês A gente vai divar o Given, tá Vem legal, vem legal, Rico Pega aquela cara de Pitbull Inibidor, tá Eu vou bater na torre de leve Bate na torre, bate na torre Quem puder Leva o Inib, tá A gente vai levar o Inib Ó, vou dar um dano no Given aqui Se ele vai cilar, véi Ó, agora a gente pode levar o Inib Mid Aí a gente vai sair, tá A gente vai sair Quem tem trinquete vermelha? Você, né, Mai? Passa trinquete aqui, Mai Passa aqui, né Vai ficar sentado aqui Aqui, 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 guys, guys, guys Escuta o líder Aqui, ó, trinquete, trinquete Quem tem? Alguém de nós? Se liga, se liga, se liga Só eu e você Opa Vai o Given, Given até o final Given até o final, hein Pega qualquer um, Rico Qualquer um, Rico Qualquer um que você conseguir O Given, guys, o Given, guys O Given, guys, o Given Tudo no Given Bora, galera Vamos, aqui é time Casey, porra Time Casey, porra Bora, dá GG Galera, galera Parabéns, hein, galera Parabéns, hein Acredita, pai Ai, tá de brincadeira, galera Tô try hard, porra Fala, Given Cara, eu falhei, Maikinho Ai, 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 hein Cara, tu tem esse Graves, hein, mano Na moral, tu tem, mano Bora, porra Given, a minha ideia, Given É, tipo, depois a gente faz contra prata Ouro e escala até o mestre Até tem um time full raiello, tá ligado, velho Ah, tá, é uma boa, é uma boa Então, tipo assim, se a gente for fazer o próximo A gente já faz dos prata, entendeu É, não, é uma boa, é uma boa Cara, obrigado por o gameplay de vocês Mai, insana Se não fosse as suas wards Se não fosse os seus baits Mesmo você fazendo um bait no top, Mai Inútil, que não serviu pra nada Com cinco pessoas no bot Você tava lá Você fez a sua função Itaqui, mesmo você ter morrido por Given As dez vezes Tá tomando vários Dives Você solou ele uma vez Itaqui, você é o meu campeão Lulu, a sua gameplay Às vezes um pouco no mudo, né Sem falar muita coisa Foi precisa Com seus ultimates Com charme Que eu vi todos Rico Que stun preciso Desse seu Renekton Na Irelia Que pressão do top Você pegava pra me ajudar E pegar a informação na Django Obrigado Sem vocês eu não iria conseguir Beleza? Uma salva de palmas aí, galera Pra esse time aqui Na moral Manda um clap aí Clap, 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 clap Manda um clap, clap, clap Rico E a galera não vai embora Enquanto você não soltar um latidão Porra Caralho Cara, esse foi diferente Valeu, galera Um tchau Aquele abraço Fechou? Prazer conhecer vocês Tchau 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 Tchau.